Ele disse que não há espaço para o ódio no país, ele também disse que a cultura da violência ela é culpa dos videogames, ela é culpa da internet e das doenças mentais, ele disse que o ódio destrói o coração e devora a alma, ele disse que está de luto pelas famílias que perderam seus entes queridos, mas o que ele disse agora, depois do massacre de 22 pessoas na cidade de El Paso, na fronteira dos Estados Unidos com México, não vale de nada, essa falsa consternação com mortos e feridos, essa pseudo preocupação com a cultura de violência, Esse fingido tom pacificador, às vésperas de uma eleição presidencial, chegam a ser tão chocantes quanto seus discursos de ódio contra imigrantes, contra mulheres, contra negros, contra homossexuais, O presidente americano Donald Trump falou bonito para os seus convertidos, mas ele não convenceu o mundo quando se pronunciou sobre os dois atentados que mais uma vez mancharam com sangue inocente a história americana Pois bem, deve ter sido a muito contragosto que Donald Trump, contrariando seu habitual discurso de ódio, ele disse que os Estados Unidos deveriam condenar o racismo, a intolerância e a supremacia branca Agora, há duas semanas, exatamente duas semanas, eu comentei aqui no meu canal no Youtube, as manifestações xenofóbicas e racistas do presidente americano contra congressistas filhas de imigrantes Antes de matar 22 pessoas e ferir outras dezenas num hipermercado frequentado principalmente por imigrantes, o atirador de El Paso, Patrick Cruzius, ele escreveu um manifesto numa rede social alegando que esse ataque ao hipermercado seria uma resposta à invasão hispânica no estado do Texas Então, qualquer semelhança com as manifestações xenofóbicas do presidente americano não é mera coincidência Há poucos meses, Donald Trump declarou em comícios pelo país que os Estados Unidos estariam sofrendo uma invasão de imigrantes Então, se é temerário responsabilizar diretamente o presidente americano Donald Trump pelo massacre em El Paso Não é exagero afirmar que Trump dá voz e dá vez a radicais de extrema direita Eu já falei isso aqui no meu canal, mas eu vou repetir Líderes políticos, minha gente, eles têm o poder de pacificar ou de insurgir as pessoas Eles têm o poder de unificar ou dividir as nações Eles são capazes tanto de inspirar harmonia, quanto de plantar discórdia, de plantar violência Então, com a sua visão tacanha e preconceituosa de mundo O presidente Donald Trump, ele tem empoderado toda sorte de ódios Ele tem encorajado, mesmo sem querer, o extremismo contra populações vulneráveis Como negros, como mulheres, como imigrantes É claro que o ódio, que o preconceito, a misoginia, a xenofobia sempre existiram Claro que sim Só que chegou um tempo, nos nossos tempos, em que as pessoas elas sentiam pudor De demonstrar sentimentos e ideias tão viz É que a maldade passou a ser mal vista Então, até por recato, o portador da maldade, ele se continha Mas quando o presidente da nação mais poderosa e mais importante na geopolítica mundial Quando esse homem não se acanha de vomitar impropérios Quando ele não se envergonha da sua deformidade moral E muito pelo contrário, quando ele se invaidece de sua desumanidade Ele inspira automaticamente a monstruosidade nas pessoas E ele acena aos radicais com seu aval de presidente O que eu vou falar é muito sério A palavra dos líderes nunca volta vazia Se eles plantam ventos, escrevam aí Eles colherão tempestades E isso vale para o Trump original Mas também serve para o nosso Trump paraguaio Boa noite, Brasil